Gi responde, sou apaixonada pelo seu canal e insta, Gi, comecei a fazer caminhada todos os dias pra cuidar da minha saúde e procurei uma nutricionista pra fazer uma reeducação alimentar, mas não consigo seguir a dieta, sinto que estou me sabotando e não tenho forças pra sair dessa situação. Gi, o que faço? Suas dicas são muito úteis e contribuem muito, se puder me responder ficarei muito feliz. Grande abraço, Amanda. Amanda, beijo especial pra você. Gente, vou deixar aqui também na descrição desse episódio o link do Instagram, porque lá eu publico mais conteúdo também. Mas vamos lá, o que você precisa fazer é o seguinte, primeiro parabéns, você já mudou o comportamento, você já tá cuidando de você e lá no Instagram eu mostro, eu indo treinar, eu indo treinar maitai, enfim. E você foi buscar uma profissional pra te realmente orientar na sua reeducação alimentar. Maravilhoso, continue, esse é um passo dado, continue e permaneça. Aí você me diz que você tá se auto-sabotando, que você não tem forças pra sair dessa situação. É o seguinte, muitas vezes você olha só pro seu objetivo lá na frente, ai daqui um ano, como é que eu quero tá? E você olha só pro objetivo, só pro objetivo, só pro objetivo, você pode se sabotar, pode minar suas forças. O que você precisa fazer? Duas coisas. Uma, olhe pro quanto você está progredindo. Progresso é igual felicidade. Olha o quanto você já progrediu na sua vida. Em várias áreas. Progresso é igual felicidade. Quando você faz isso, você se enche de força pra continuar a sua jornada. Segundo ponto que eu vou falar pra você. Pense qual é o porquê maior que você vai fazer isso. Qual é o porquê maior que você vai fazer isso? Foca no porquê e não no como. Combinado? 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 Combinado?